Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que na Ilha do Possegueiro existem vestígios romanos? A Ilha do Possegueiro, situada a 15 km a sul de Sines e apenas a 250 metros da costa, é um local muito interessante que vale a pena visitar. Nesta ilha podemos ver estruturas da época romana imperial, datadas do século I ao século IV. Para além de vestígios de habitações e armazéns, são visíveis diversas fábricas de conservas piscícolas e a estrutura de um balneário de pequenas dimensões. E tu sabias que os romanos tinham estado na Ilha do Possegueiro? E tu sabias que os romanos tinham estado na Ilha do Possegueiro? E tu sabias que os romanos tinham estado na Ilha do Possegueiro? E tu sabias que os romanos tinham estado na Ilha do Possegueiro? E tu sabias que os romanos tinham estado na Ilha do Possegueiro? E tu sabias que os romanos tinham estado na Ilha do Possegueiro? E tu sabias que os romanos tinham estado na Ilha do Possegueiro? Obrigado.